Não, velho, não é isso não. Que Deus! Cara, é o seu eletricista pedreiro. Eletricista pedreiro, pô, é. Acertou nada. Se eletricista pedreiro, velho. Tô aí, que cagava que tá fazendo? Ó, escorou muito um pauzinho. Aprende, aprende. Aprende, aprende. Tudo no chão, ó. Olha lá. Só tá atrapalhando aqui. Boa, Márcia. Só nessa caixinha, você gastou um balde? É, doido. Olha aí. Olha o tamanho do balde. Por uma caixinha desse tamanho. Balde. Caixinha. Prende. Prende. Prende, pessoal. Prende. Cocô de vaca.